Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Hoje o Juliano acordou. Acho que tem todo mundo hoje. Amado não veio não ainda? Acho que o Amado faltou hoje. Não é que tá aí. Porque tá dormindo. Não é que 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 tá dormindo. Tudo tranquilo, Daniel. Eu acredito que a gente parou nessa última aqui, não foi? Bom dia, amado. Não foi essa? 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 Ótimo. Não foi essa? Não foi essa? Não foi essa? Não foi essa? Isso... E aí 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 Bom dia, Pedro. E aí, resolveram? E aí 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 quando fala volume molar significa que o N é 1 e o R como está em ATM vai ser 0,082 vou até escrever aqui N está 1 R igual a 0,082 é a constante aí sempre E aí 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 Kelvin Nesse Nesse caso Kelvin Nesse caso porque a pressão está em atmosfera Eu vou abrir um slide aqui para vocês verem e eu explicar essa parte, viu? R é a constante universal dos gases, está vendo? Na última linha aí, estão vendo? 0,082, atmosfera. Se a pressão estiver em ATM, temperatura em Kelvin, está vendo? Ou 62,3, se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, mas a temperatura sempre em Kelvin, nunca em Celsius, ok? Vou voltar para a questão agora. Tchau. 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 Mais alguém respondeu? Ian, Marcelo, Juliana, Pedro, Denison? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. mais alguém respondeu? ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. Mais alguém, pessoal? A forma é a mesma, Luísa. 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 Está ótimo o silêncio, viu? Ninguém disse que sim ou não. Entre usando a forma, eu vou aguardar um pouco, Luísa. É só substituir os valores. Lembrando que a temperatura tem que ser em Kelvin. O N é o 5 mol, na questão. Então, eu vou aguardar um pouco. Não, eu vou aguardar um pouquinho. Então, eu vou aguardar um pouco. Eu vou aguardar um pouco. Obrigado. Deu quanto? Raíssa, Juliana, Denso, Daniel, Pedro, Clara, Gustavo, Marcelo Henrique. Raquel e Ian, conseguiram? Tente aí. É só substituir na forma, Raíssa. Você consegue? Estou aguardando. É só substituir na forma, Raíssa. É só substituir na forma, Raíssa. Obrigado. Obrigado. Mais três minutinhos e eu vou resolver, viu? Obrigado. 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 Ótimo e Pedro, conseguiu? Daniel, conseguiu? Gustavo? Sônia Ruberti Sônia Ruberti Raíssa, conseguiu agora? Quem deve estar dormindo, Pedro? Raíssa, está sendo gravada, mulher. Você falou Daniel, não falou nem com você, Raíssa. Eu vou responder mesmo. Eu vou responder mesmo. Eu vou responder mesmo. Eu vou responder mesmo. Então, pessoal, uma quantidade de matéria igual a 5 mols, então isso vai ser meu N, né? 5 mols. Então, a temperatura de 27, ela tem que somar com 273. Então, T igual a 27 mais 273 vai dar 300. Kelvin. Está aí. O volume. Igual a 16,4 litros. Está aí. Ele quer saber a pressão. E na questão ele já deu o R. Está aí. Agora é só colocar na forma. A fórmula é, pessoal. A fórmula é, pessoal. A fórmula é, pessoal. A fórmula é, pessoal. P vezes V, igual a N vezes R vezes P. A pressão ele quer, o volume foi de 16,4. Então, vezes 16,4, o N foi 5, vezes o R, que é 0,082, vezes 300, que é a temperatura. Então, eu vou ter P igual a... Vamos colocar aqui. 5 vezes 0,082, vezes 300. Vai dar 123. Então, esse produto todo dá 123. Dividido... Dividido... 16,4. O meu P vai ser igual a... 7,5. APM. Letra B, de dado. Aí, todo mundo entendeu, pessoal? Aí, entendeu? Agora... Obrigado. 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 Pessoal, atentem essa aí, por favor. Obrigado. ou é unidade de massa em um tanque de gás está uma massa molecular é 32 gramas por mol certo? em massa em quilos de gás o oxigênio foi perdida sabendo que a temperatura permaneceu constante quer dizer, no lugar de número de mols você vai colocar massa dividido por massa molar que é onde tem esse U aí e 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 aí eu vou resolver agora então e aí 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 8,2 metros cúbicos pessoal 8 8,2 metros cúbicos pessoal a transformar palito é só multiplicar por mil 8,2 metros cúbicos 8,2 metros cúbicos 8,2 metros cúbicos é a massa molecular pessoal é igual a 32,2 metros cúbicos o que eu quero dizer isso pessoal quer dizer o seguinte que o meu N em vez de eu colocar o N eu vou colocar massa 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 molar a temperatura a temperatura é de menos 23 graus Celsius então a temperatura é igual a menos 23 graus Celsius só que eu preciso que seja em Kelvin logo eu vou colocar menos 23 mais 273 igual a 250 a pressão pessoal é de 2 APMs inicial é de 2 APMs e a minha pressão final 0,5 APM então primeiro eu vou calcular o novo volume já que eu vi perda de pressão então eu vou usar a forma do PVT para o botão aqui como a temperatura é constante pessoal eu esqueço a temperatura só vou na pressão então a pressão final é 0,5 o novo volume eu vou saber isso tudo vai ser igual a pressão inicial que era de 2 vezes 8.200 aqui ele quer saber que massa foi perdida vai dar para fazer sim então eu vou ter V igual a 16.400 então 16.400 16.400 dividido por 0,5 vai ser igual a 32 mil litros para abrir um novo slide porque não vai ter espaço não a 17.400 16.400 16.400 16.400 17.400 18.400 18.400 Obrigado. 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 Exatamente. Luiz, eu vou repetir aqui, eu vou ver da melhor maneira para explicar, viu? Não se preocupe não, eu vou explicar da melhor maneira. Obrigado. Eu vou repetir, eu procurei uma melhor maneira de explicar sem estar embolando, certo? Eu vou fazer de uma outra maneira aqui, que vai ser melhor. P vezes V igual, no lugar do N eu vou botar M mais a massa, é isso. M sobre a massa molar, então eu vou ter M vezes R vezes a temperatura. Tudo isso, pessoal, dividido pela massa molar. Pessoal, agora eu só vou substituir os valores. Ah, peraí um momentinho. Ah, peraí um momentinho. Ah, peraí um momento. pessoal a pressão final não é 0,5 não seria 1,5 diminui 0,5 como a gente quer achar o que foi perdido que a gente vai colocar aqui 0,5 vezes o volume já vai oi? vou pegar agora não tem mais não tem mais não precisa atenção não pessoal então fez 8,2 igual a massa que ele quer vezes 0,082 vezes a temperatura que é de 0,5 vezes 8,2 vai dar 16,4 vezes 32 eu vou inverter aqui só para botar a massa logo 20,5 M vai ser igual a a 131,2 foi meio pelos sistemas viu pessoal o M está multiplicando, passa para o outro lado dividindo e eu vou ter como resultado o máximo igual a 6,4 veja só pessoal, porque eu não transformei quando está em metro cúbico a gente já vai achar em quilo automaticamente então eu ia achar aí se eu transformasse eu ia achar em gramas ia achar quanto? 6.400 gramas então não era necessário a resposta é a letra 6 se não for necessário é transformado em metro cúbico para litro entenderam aí pessoal? entenderam por que não foi necessário transformar? eu transformei aqui seria necessário se fosse para achar em gramas como para achar em que? se eu transformasse aqui eu ia achar em gramas que dava 6.400 como ele cair em quilo já ia ter transformado em novo dividindo por mil certo pessoal? passa mais uma aí para vocês então eu faço isso eu faço isso não sei só Obrigado. 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 Pessoal, tem interesse aí, por favor. Obrigado. 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 Tentaram responder, pessoal? Eu não aguardo. 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 Eu acho que está sim, Raquel. Eu vou responder. Eu apaguei. Eu vou passar o banheiro. 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 O 400 está multiplicando. Então, ele passa o banheiro. vai ser igual a... Eu vou passar o banheiro. Eu vou passar o banheiro. e eu vou passar o banheiro. 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 Eu vou passar o banheiro.